Agora, uma outra história que não tá resolvida, e é claro, a gente continua nessa cobertura, é a história da Deolane, né gente? Verdade. Temos alguns novos capítulos pra gente iniciar hoje. O primeiro é que ontem à noite o jornalista Léo Dias chegou a divulgar mais detalhes da investigação dessa operação que fez com que tanto Deolane quanto sua mãe Solange acabassem atrás das grades. Dizendo que o envolvimento da Solange também tem aí uma investigação sobre tráfico de drogas. Achei séria a acusação, né? E eles não deram mais detalhes. Falaram e saíram correndo. Por quê? O que que acontece? É um envolvimento que ainda está ali sendo investigado, não se sabe como acontecia, exatamente do que estamos falando no sentido de drogas e de que envolvimento seria a parte da Solange com isso, mas que o que foi acessado pelo jornalista Léo Dias dessa informação, né, que está em segredo de justiça, inclusive, toda essa investigação, é que também existem indícios pra polícia de envolvimento da Solange, mãe da Deolane, com o tráfico de drogas. Imediatamente, logo depois dessa situação que foi exposta, as irmãs decidiram se manifestar, né? A Daniela fez um vídeo muito triste, chorando bastante, com relação a essa nova acusação. Roda aí pra gente ver. Oi, minha gente. Eu tô vendo um monte de notícia que tá saindo agora, ligando a minha mãe, tráfico de drogas, isso é um absurdo, muito grande. Eu quero falar pra vocês que quem tá aqui falando não é mais a doutora Daniela. O que tá aqui falando pra vocês é a Daniela, mãe, filha, irmã, que tá aqui falando pra vocês é uma pessoa desesperada, que sabe que já errou de gritar demais, de falar muito, porque só quem sabe que tem uma mãe presa, minha mãe tá presa, inocente, e agora ainda sai matéria falando uma coisa dessa, de tráfico de drogas, pelo amor de Deus. Será que por causa dessa suspeita que ela continua presa, não conseguiu o habeas corpus? Ela não conseguiu, exatamente, ela não conseguiu o habeas corpus, e dessa vez, a gente falou ontem do caso da Deolane, que segue ainda tentando o habeas corpus pelo Tribunal de Pernambuco, de Justiça de Pernambuco, certo? O caso da mãe dela, da Solange, já é um outro caso, o advogado da Solange, que é o mesmo da Deolane, achou melhor tentar, já pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, tentar o habeas corpus, e foi negado. Foi negado o habeas corpus, ainda ontem, mais uma tentativa, não conseguiram, o STJ negou o pedido de habeas corpus, então, feito pela defesa da Solange, a mãe da Deolane, falando que ela vai continuar, sim, presa. Não foi detalhado ali as razões dessa negação, né, ao contrário da Deolane, que a gente sabe até com mais profundidade por que ela conseguiu primeiramente sair e depois por que ela voltou para a prisão. A gente tem mais detalhes, né, informações que foram divulgadas. No caso da Solange, tanto sobre a investigação desse suposto envolvimento com o tráfico de drogas e também o motivo da recusa de aceitar esse habeas corpus, isso não foi detalhado pela Justiça, né, com relação a essa história. Agora, da Deolane, ainda ontem à noite também, gente, mais um pedido foi negado também, então ela vai continuar, sim, presa. O que foi detalhado, esse sim nós temos informações, com relação ao que foi colocado ali pelo desembargador que negou a liberação da Deolane. Ele chegou a falar muitos assuntos ali referente a Deolane permanecer dentro da prisão. O que ele falou foi o seguinte, abre aspas, a autoridade policial noticiou que a paciente Deolane mal pisou fora do estabelecimento prisional, cuidou de se manifestar sobre o processo perante a imprensa e postou mensagem que remete ao processo em rede social, afrontando as medidas cautelares que lhe foram impostas, declarou o desembargador, que é o que a gente já tinha comentado. Eu lembro que até a Pâmela, no próprio dia que ela saiu, falou, gente, mas ela pode falar? Porque foi na hora, ela pisou em liberdade e já descumpriu o que havia sido acordado. Exato. Então, o pensamento que você teve é justamente o da justiça, né? De que ela saiu e ela já descumpriu ali o que é da prisão domiciliar. E ele fala um pouco... Ah, desculpa, Inter, mas ele fala até um pouco mais, não sei se está aí, mas que ele diz assim, ao invés dela pensar na filha que precisa dela, né? Ela foi pensar em criticar a justiça, o próprio delegado. Ela devia ter pensado primeiro na filha, que realmente é uma menor de idade, de oito anos, que precisaria... Sim, sim. E que é o motivo do habeas corpus, né? Ela conseguiu o habeas corpus por ter uma filha menor de doze anos. Então, ela acabou não priorizando isso, né? Aos olhos da justiça. A gente ainda, né, gente? Olha essa foto. Uma princesinha. São três filhos que ela tem, no caso é a menina, né? Linda mesmo, né? Parece uma boneca. Tutu, saiu no Léo Dias agora há pouco que a mãe movimentou R$ 478 mil em um período de pouco mais de um mês e ela declarava renda de R$ 10 mil. Olha lá, né? Que é mais uma informação. Essas investigações bancárias, na verdade, né? É justamente o que fez a polícia tomar essa investigação toda e prender as duas por conta dessas movimentações suspeitas. Existem movimentações de conta da Solange com o filho da Deolane também, que é um vai e vem financeiro, né? De faz um pix pra lá, um pix pra cá. E são transações que não se sabe muito bem qual era a intenção e de onde vinha esse dinheiro também. Então tudo isso é justamente o que está sendo investigado pela polícia, até pra chegar numa solução, né? Numa conclusão, se tem ou não, envolvimento com o tráfico de drogas. Até o momento a gente não tem nenhuma confirmação nem sobre a investigação da Deolane. Por isso que tudo é tratado como investigação e não conclusão de caso, né? Não podemos colocar ponto final nessas histórias porque a polícia que está investigando e a gente vai, claro, informando de acordo com as informações que vão saindo. Mas ainda sobre o desembargador, o que foi colocado também é com relação àquela questão que ontem a gente falou rapidamente de que as irmãs de Deolane estariam dando dinheiro pras pessoas que estavam ali na frente, naquela multidão em frente à prisão. Ele até falou, você levantou essa bola, lembra? Eu ainda falei, não, acho que não, acho que é fã mesmo, aí você tinha razão, você vê? O que o desembargador falou é, abre aspas, vejo especialmente como gravíssima a tentativa de mobilizar milhões de pessoas contra uma investigação policial em curso, que procura apurar condutas que podem estar na base de crimes de gigantesca multa contra o Estado e a sociedade. O financiamento de manifestantes por iniciativa de familiares da paciente para se aglomerarem diante da colônia penal feminina do Recife e realizarem protesto, demonstra a total inconveniência da permanência da paciente em suas instalações, justificando o seu encarceramento em Buíque, que é onde ela está no momento. Então, segundo o desembargador, foi colocado também uma questão financeira, como atrapalhou e incentivou a multidão que ali estava. Quando isso foi divulgado até pelo portal Léo Dias, uma das irmãs se manifestou negando essa história. A Daniele que falou, não fizemos isso, direcionada ao Léo Dias no caso, né? Houve apenas uma situação que uma moça disse que estava lá há quatro dias e com muita fome, queria ir embora e não tinha como comer. E por questão de humanidade, de única pessoa que se dizia morrendo de fome, a Daiane deu 300 reais para ela comer e ir embora. Nós sequer chegamos aí para a nova penitenciária que a Deolane está e já tinham diversas pessoas lá, segundo imagens divulgadas por diversos sites. E o Léo Dias refutou ali, falando que ela tinha o direito, é claro, de se manifestar e se defender e colocou a prova mostrando o que disse o desembargador sobre a justificativa de não aceitar a saída da Deolane Bezerra da prisão. Além disso, os advogados da Deolane estão culpando a imprensa e os fãs por ela retornar à prisão. Segundo eles, os advogados de Deolane, quando ela saiu da prisão e viu aquela multidão, viu toda aquela aglomeração, a paciente imediatamente informou a multidão que não poderia se manifestar, disse os advogados. Contudo, a sede ao seu redor foi excessiva, fato que acabou deixando ela instável. Então, ela de fato falou, sem direcionar a fala a qualquer pessoa, que se sentia injustiçada. Esse é o argumento, então, usado pelos advogados que representa a Deolane no meio dessa história toda. E a gente vê o quanto que as irmãs estão realmente diminuindo o tom, né? O quanto elas realmente deram o passo atrás em tudo que elas falam agora, não tem mais ataques, né? Tem uma... a vitimização existe nas falas delas, é claro, mas elas não estão mais atacando o judiciário como elas estavam fazendo há pouco tempo atrás, né? Nem movendo as pessoas, né? Porque elas inicialmente fizeram aquela proposta de fotos postadas, não se cale, né? Que foi esse movimento, calaram a Deolane, então pararam, né? Com essa movimentação excessiva. De inflamar a turma. Exato, né? Você sabe que desde quando começou, a primeira carta da Deolane, que eu cheguei até a comentar pra vocês, que a gente entrevistou lá na rádio a Eliana Passarelli, que é promotora, e aí ela chegou a comentar que só aquela carta da Deolane, com aquele... até breve, né? Eu acho que na primeira... Não sei se a gente tem imagem aí da primeira carta. Se tiver, coloca. A mãe tá enjaulada, né? Não, não é nem... Ah, perdão. Porque eu pensei, tia, eu pensei a mesma coisa. Eu falei, será que a mãe tá enjaulada é o que vai incomodar? Essa é a primeira carta. Essa é a primeira, volta, volta. A outra que tava, aê. Essa daí. Eu pensei até, ó, que aquele esquece, que a mãe tá enjaulada, eu falei, meu, eu acho que isso é uma provocação muito grande pro judiciário. Eu perguntei pra ela sobre essa questão, e o que ela disse de resposta me chamou a atenção, porque o que incomodou foi aquele, já já tô aqui de novo. Ah. Então que pra justiça, quando a justiça vê, né, que uma pessoa que tá sendo investigada, ela já tira com um deboche. É, um desdenho, né? Um desdenho, exato, tia, obrigado pela palavra, um desdenho, né, esse já já tô aqui de novo, isso não é visto com bons olhos. E depois disso, o que a gente teve de fator, né, delas ali dando porrada no judiciário? Muitas coisas. É, sim, mas isso também não poderia ser visto como uma confiança na sua própria inocência? Dizer, ó, daqui a pouco eu vou conseguir provar minha inocência, tô aqui fora de novo. Tô longe de passar pano pra situação, tá, gente? Bem longe. Mas não poderia ser visto dessa forma? Claro, mas é que numa posição de investigado, quando, é claro, né, nós temos ali a justiça em cima, qualquer ato vai ser visto como um, ah, então cê tá, cê tá desdenho, cê tá achando que a gente não tá investigando a nada aqui. É, ela poderia dizer, daqui a pouco eu consigo provar minha inocência e estarei aqui fora de novo. Agora colocar, já tô aqui fora, né, é você tirar uma com a justiça. Aí ela falando, ela falou que foi injustiçada, o movimento de tampar a mão, enfim, tudo isso se somou, eu acho que na verdade elas colocaram o pé pra trás, as irmãs, não foi porque elas perceberam, é, é, porque elas não querem peitar, é porque elas se tocaram que a justiça, que é a justiça, né? Não, e culpar a imprensa é, é, é muito complicado, né, porque a imprensa reagiu ao que elas ofereceram, porque a Deolane poderia sim ter saído do, da penitenciária e falado não posso falar, não falado nada. Ninguém obrigou ela a falar, não é verdade? E ela que quis sair pela frente. Havia essa opção, né, de sair pela frente. Porque você tem uma forma de sair. O carro podia ter entrado, né, dentro do estacionamento ali, daquela entrada principal, e ela ter entrado justamente ali, ter saído dentro do carro. Ninguém levanta uma pessoa, né, sem ser autorizada. Pela própria. Não é verdade? Então... E volta a falar, e teve um... Perdão, Camilha, tinha enxerido. Imagina, tia, não? Não, e teve um momento no vídeo que a gente vê que ela tá ali falando perto dos microfones, mas tem uma hora que ela pega o microfone de uma pessoa e fala assim, sabe, é prisão criminosa. Ela faz, então... É. Né, ela... Abusou, né? Abusou. Justamente. Ah, muito, né? Sim, não pode postar. Aí já faz aquela linda foto com a boca tampada, né? Então, isso também é uma forma de manifestação, mesmo sem palavras, diz muito essa imagem. Aí a justiça pensa assim, ah, ela tá achando que ela é maior que a gente? Então vamos ver se ela é maior que a gente. Ah, vem aqui no fórum assinar. Querida, vem cá, você vai ficar mais um pouquinho? Por que você fez isso, isso e isso? Aqui não é brincadeira? Você falou, já, já, tô de volta, não é bem assim. Aí acontece tudo isso, né? Então, pelo visto, ela deve ficar o próximo mês, né? Acredito que vai ser difícil ela conseguir um novo aberto. É, é o que eu falei, né? O que se especula é que tem essa durabilidade de pelo menos 30 dias da investigação em si pra ter um resultado, se vai continuar presa e ter uma conclusão de que sim, cometeu todos os crimes ou se não, ela é inocente e vai sair da prisão, né? Tanto ela quanto a mãe dela também. É a mesma coisa que vale pra mãe dela. É que no caso da mãe dela, parece também que eles vão tentar agora abrir um novo pedido de habeas copos pelo STF. Então, eles estão subindo as instâncias, né? Começou pelo Regional Pernambuco, aí sobe pro Judiciário, aí vai subindo, enfim, o STF é a última instância pra você tentar um recurso. E pra mãe, eles estão alegando questões de saúde, né? Eles alegam com relação ao coração dela, né? Que ela tem doenças cardiovasculares e que por conta disso, ela tem que ter um cuidado que ela não tem dentro da prisão. Então, por isso, ela tem que ficar numa prisão domiciliar. O que eles estão tentando também é colocar ela na casa dela, né? Com a tonozeleira, como foi com a Deolane. Mas com a Deolane, a gente viu como que aconteceu. Saiu e voltou pra prisão. O tumulto lá na frente diminuiu também, tá? Na prisão em Buíque, que é mais isolada de fato, deu uma diminuída. Tem uma movimentação, mas nada comparado ao que estava, de fato, a Bom Pastor, que era uma coisa insana, né? Insana. Bem, por enquanto é o que temos de informação sobre o caso. Claro, todo dia tá acontecendo alguma coisa sobre isso. A gente retoma a falar sobre essa história da Deolane, da mãe dela e das irmãs, com relação a essa investigação da polícia. É, e a gente torce que tudo seja, né, investigado de uma forma, né... Esclarecido, né? Esclarecida, né? E sem tumulto. Porque tumulto é ruim pra polícia, atrapalha o caso, não é bem visto por ninguém. É verdade. E ninguém tá acima da lei, gente. Ninguém. Então tem que esperar, né? Se é justo ou não, é no final dessa história que a gente vai saber. Tchau.